Você não come de jeito nenhum ou você não vive sem os carboidratos? Porque cada um é de um jeito, não é? Você conhece gente que não vive sem pão, pizza, macarrão. Ao mesmo tempo, você deve conhecer pessoas que não comem esses alimentos nem por ordem judicial. Mas e para a produtividade? Como é que é? Meu nome é Andréia Torres e nesse segundo episódio de nutrição e produtividade, eu vim aqui falar sobre os carboidratos. Esses nutrientes estão amplamente distribuídos na natureza e algumas células até dão preferência para a utilização da glicose, que é um carboidrato. Que células? Células do coração, células dos rins, as células do sistema imunológico e também o cérebro. E onde está disponível essa glicose? Está disponível nas frutas, está disponível nas verduras, está disponível nos cereais, nas leguminosas como feijão, lentilha. Está presente em alimentos industrializados como refrigerantes, bolos, biscoitos, macarrão refinado, pão. Tudo isso vai ter carboidrato. O carboidrato pode estar na forma complexa ou simples. Simples quando essa glicose já está disponível para absorção. E complexa quando essa glicose está ligada a milhões de outras ou quando essa glicose está misturada com fibras, o que dificulta a absorção. Então, frutas, verduras, arroz integral, aveia, vão ter carboidratos na forma complexa, ou seja, milhões de moléculas de glicose unidas umas às outras. Então, vão precisar ser quebradas para que possam ser absorvidas. Já arroz branco, pão branco, aquela massa da pizza, cereais refinados, entregues pela indústria, às vezes de forma muito barata, biscoitinhos, docinhos. Esses podem ter glicose já pronta para absorção. E qual é a diferença de consumir um carboidrato complexo para um carboidrato simples na minha produtividade? Porque se o meu cérebro usa glicose com facilidade, A lógica seria de que os carboidratos simples, esses vindos dos doces, dos bolos, aumentariam a minha produtividade. Mas não é bem assim. Quando entra muita glicose de uma vez na nossa corrente sanguínea, o nosso corpo produz muita insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Ela vai se ligar a receptores das células, fazendo com que a glicose possa ser absorvida. Mas quando nós consumimos glicose, por exemplo, num refrigerante, que tem muito xarope de glicose, xarope de frutose, e essa glicose chega rapidamente às nossas células, nosso pâncreas produz muita insulina. Por quê? Porque a glicose não pode ficar sobrando. Glicose sobrando começa a se ligar onde não deve. Você já fez bala de açúcar? Se você já colocou açúcar na panela, um pouco de água e começou a mexer, você lembra que aquele açúcar se liga, se gruda na panela inteira. No nosso corpo a mesma coisa. Glicose sobrando na corrente sanguínea vai se grudar onde não deve. Existe até um exame chamado hemoglobina glicada. A hemoglobina é uma proteína presente nas nossas células vermelhas, que serve para transportar, por exemplo, o oxigênio. Se a glicose se gruda na hemoglobina, essa hemoglobina não funciona adequadamente. A hemoglobina glicada é um exame que a gente pede para saber se nos últimos 120 dias sua glicose esteve sob controle. Mas a glicose não se liga só na hemoglobina. Ela pode se ligar nas células da retina, fazendo com que a sua visão não funcione adequadamente. Nas células dos rins, fazendo com que os rins não filtrem tão bem o sangue. A glicose pode se ligar nas células dos vasos sanguíneos, e quando estes perdem a elasticidade, aumenta o risco de termos doenças do coração. Então, glicose pura em grande quantidade na corrente sanguínea não é legal. E é por isso que o nosso pâncreas produz insulina, para que essa glicose entre nas células. Isso é ótimo. Se nós tivermos glicose na quantidade adequada para o coração bater, para o nosso cérebro pensar, para os nossos rins filtrarem, beleza. O problema é quando entra glicose demais dentro das nossas células. Glicose demais vai acabar sendo transformada em gordura. E aí, ganhamos peso, principalmente na região abdominal, que é uma região de fácil estoque. E aí, aumentam os riscos também de doença cardiovascular, de diabetes e até de Alzheimer. Então, glicose em grande quantidade absorvida, numa vez só, não é legal. Tá bom? Então, por isso que nós devemos reduzir o consumo de alimentos, de fontes de carboidratos simples, como biscoitinho, pãozinho, pizza, bolo. Mas, e o que acontece em termos de produtividade? Porque se vai chegar glicose no cérebro, seria ótimo. Mas o que acontece é o seguinte, quando chega muita glicose de uma vez só na corrente sanguínea, o pâncreas também produz muita insulina de uma vez só. E aí, a glicose sanguínea cai de uma vez só. Toda a glicose entra dentro das células. E aí, a gente tem uma situação de hipoglicemia. E quando estamos hipoglicêmicos, ficamos mais lerdos, mais tontos, podemos ter mais dor de cabeça, suor frio. E isso não é bom para produtividade. Então, em termos de carboidratos, dê preferência se o que você quer é disposição mental e física a carboidratos complexos. Carboidratos que tenham fibras juntos. Então, feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico, soja. Nos tubérculos, a gente vai ter carboidratos também, principalmente complexos. Então, você vai ter na batata doce, no cará, no inhame, carboidratos que vão precisar ainda passar por um processo digestivo. Então, é melhor comer esses do que, por exemplo, arroz branco. Alimentos com índice glicêmico muito alto, perto de 100, como açúcar branco, pão branco, arroz branco, eles chegam rapidamente à corrente sanguínea, fazem com que o pâncreas produza muita insulina e fazem com que a glicemia vá caindo. O índice glicêmico é justamente essa velocidade de absorção do carboidrato. Olha que interessante, quando você vai numa lanchonete desse tipo fast food, você pede um sanduíche desse tamanho, uma batata frita desse tamanho, um copo de Coca-Cola desse tamanho, come aquela quantidade grande de calorias, às vezes maior do que você precisa no dia inteiro, e rapidamente você fica com fome. Como assim? Por que isso acontece? Justamente por conta dessa hipoglicemia de rebote. Então a gente consome pão que tem glicose, a gente consome refrigerante que tem glicose, batatinha que tem glicose, e além disso a indústria mistura açúcar em tudo isso aí, e você come, come, sei lá, mil calorias, duas mil calorias ou mais, e daqui a pouco sua glicose começa a descer de novo. E aí você começa a ter fome. Então você acabou de consumir três mil calorias e fala, hum, acho que agora eu vou pedir um milkshake. E isso não é bom para a produtividade. O milkshake, além de ainda ter mais açúcar, ele ainda vai ter um monte de gordura ruim misturada, e eu vou falar das gorduras no próximo episódio sobre nutrição e produtividade. Um grande abraço!